Pelo jeito, vou passar mais alguns dias aqui, opal. Conhecer o Fancy Pants daquele jeito foi a melhor coisa que já me aconteceu. Claro que terminar o vestido da Twilight em tempo pra festa de aniversário dela é a minha maior prioridade. Mas eu não posso decepcionar a elite de Canter Lodge rejeitando seus convites, não é mesmo? Vou ser o assunto principal, a bola da vez. Uma pônei que todos os pôneis têm que conhecer. Presença indispensável em todo lugar. Uma pônei que todos os pôneis têm que conhecer. Eu vou ser bem popular, bem popular, vou sim. E a sociedade vai sempre se lembrar de mim. Ser a bela, tá tarde, a estrela desse show é... Uma pônei que todos os pôneis têm que conhecer. Todos escutam tudo o que vou dizer. Minha aprovação é o que querem ter. Sou da Nata e não uma Maria Ninguém. Sou uma pônei que todos têm que conhecer. Em casa, na ópera, no meu iate. Sou o assunto, o assunto de toda a cidade. Sou da Nata e não uma Maria Ninguém. É... Sou uma pônei que todos os pôneis têm que conhecer. Porque eu sou uma pônei, eu sou uma pônei. Sou uma pônei que todos têm que conhecer. Reis seja... Reis é... Reis é... Obrigado.